Amados irmãos e irmãs, aqui há uma conversa entre Jesus e Nicodemos. É um diálogo e Jesus quer levar este homem que estava interessado em saber quem ele era. Um homem que estava dócil à vontade de Deus. Diferente dos outros fariseus, mestres da lei, escribas, era um homem de muita notoriedade no meio judaico. Mas um homem que fez uma experiência profunda com Jesus. Por isso, queria saber mais. Olha a sede do coração de Nicodemos. Saber das coisas do céu. Diferente dos outros que procuravam matar Jesus. Nicodemos queria escutá-lo. Queria saber quem era este homem que arrastava multidões, que curava as pessoas e que fazia uma revolução no coração de tantas pessoas. E a vida delas era mudada. Meu irmão, minha irmã. A salvação passa pela submissão a Deus, pela contemplação do Crucificado. Quando Jesus diz, se nós damos testemunhos daquilo que é desta terra e vós não acreditais, como é que vocês vão acreditar quando eu falar das coisas do céu? E aqui, como nós ouvimos na Anunciação, a obediência total de Maria, precisamos estar submissos a Deus pela contemplação do Crucificado. Ou seja, Jesus estava anunciando, de forma ainda velada, como ele iria se entregar pela humanidade. Ele iria se entregar por meio da cruz. E quantos de nós não entendemos aquilo que é a cruz de Cristo? A cruz de Cristo é a total submissão e a obediência total do Filho de Deus em relação ao Pai. E isso encantou o coração de Nicodemus. Sobre todos vós, desça a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.